Fala galerinha da Sclef Brasil, beleza? Sejam bem-vindos a mais um grande vídeo. Meu nome é Danilo e hoje eu vou ensinar para vocês a como criar uma conta na PSN do Japão, tá? Bom, primeiro de tudo, esteja logado em uma conta do Simplication 3 e assim que você estiver logado, vai aparecer essa opção para você criar novo usuário, tá? Dá um X, vou colocar aqui o nome rapidinho, PSN Japão, rapidão, vamos lá. Beleza, dá um OK, já é, tá, que de boa. Vamos lá para o final, vem até aqui, vamos aqui. Calma aí, panguei galera. Clica aí na conta da PSN Japão que você criou e entra nela. Estou viajando aqui galera. Agora sim, clica em inscrever-se lá no final. Beleza, vai aparecer isso daí para a gente. Clica aqui em criar uma nova conta, novos usuários. Beleza, vai aparecer isso aí, clica em continuar. Bom, aí você vai colocar país, você vai colocar Japão, que é lá no final. Calma aí, passei muito longe. Cadê esse Japão? Já passou, tá lá para cima. Depois do I ou J aqui, Japão. Calma aí, calma aí, deixa aqui. A língua não dá para escolher. É, aqui você vai colocar o ano que você nasceu. Aí você vai colocar aqui o mês e aqui o dia. Tudo invertido no Japão, velho. Isso aqui é fora. Tá, aqui você vai colocar essa opção aqui, terceira. Isso aqui é o contrato, aperta para o lado aí. São dois. Um não, aqui é um, tipo, aguando. Bom, aqui você vai colocar um e-mail. Vamos criar, eu vou inventar um e-mail. Coloca qualquer e-mail. O e-mail não pode, ninguém pode ter usado esse e-mail, tá? Não sei se deu, mas a gente tenta. Aqui você coloca uma senha, vou colocar qualquer senha aqui. Um, dois, três, quatro, R, E, W, Q. Beleza. Mesma coisa, confirma a sua senha. Beleza. Aqui você salva a sua senha e vamos ver. Aqui, não. Não deu o meu e-mail. Vou ter que criar outro e-mail, tá? Vamos ver se foi, eu não sei. Ah, e agora foi. Bom, aqui você tem que colocar um ID que não exista, tá? Você pode escrever qualquer coisa, que é mais fácil. Tá, vamos ver. Acho que deu. É, deu. Aí você vai clicar na terceira opção. Beleza. Aqui esse é o primeiro nome. Clica aqui, select duas vezes e vai aparecer aqui em português, tá? Coloca aí, deixa eu ver, colocar qualquer nome, Skylab Brasil. Ah, aqui é o primeiro nome, aqui é o sobrenome, aí vou colocar Brasil. Beleza. Aqui esse você é homem ou mulher. Bom, homem é a primeira opção, mulher é a segunda opção. Coloca a primeira opção. Eu sou homem, se você é mulher, coloque a segunda opção. Beleza. Dá um próximo. Aqui tem que colocar o 7, primeiramente, tá? Vamos lá. 1, 5, 4, 0, 0, 12. Dá start, beleza. Aqui deixa na primeira opção. Aqui vamos colocar setagayaru, acho que é isso aí, select, select, beleza. Beleza. Escreve desse jeito. Aí aqui no endereço 1 você vai colocar komazawa, acho que é isso aí. Beleza. Aí aqui no último endereço você coloca TOKYO. Beleza. Clica no próximo aí. Aí coloca esse aqui que vai receber e-mail. Se você colocar o seu e-mail verdadeiro, você vai receber o e-mail lá do tipo japonês que não dá pra entender nada. Beleza, vem até aqui embaixo, dá um próximo. Aí se você quiser alterar alguma coisa aí que você escreveu errado, você pode mudar, tá? Beleza, galera. A conta tá criada. Vou clicar aqui, ó. Playstation Story vai direto para o PSM do Japão, tá? Aí aqui ele vai iniciar a nossa sessão. Deixar aqui iniciar automaticamente, tá? Aí clicar lá. Iniciar. Beleza, galera. Tamo aí na PSM do Japão. Vou vir aqui nas novidades só pra mostrar pra vocês. Tá tudo em japonês, não se entende nada. Tá? Ó, esse Very Big Day aqui, ó. Ó, o Battlefield 4 saiu também no Brasil, já baixei. Ha, ha, ha. É um beta grátis, tá? É um multiplayer. Pra quem não sabe o que é um beta. Muito legal. Olha só, mano. Eu não sabia, galera. Sobrenatural. Tem que pagar. Que legal, que legal. Beleza, se você gostar aí, ó. Tem muitos jogos. Pra você que curtir os jogos mais de anime e tal, assim, entendeu? Tipo, estilo Naruto. É... E o Hakusho. É... Ah, um monte aí. Yu-Gi-Oh! Nesses estilos aí, Cavaleiros do Diego. Se tem aí, se eu não sei nem o que que vê direito aqui, que é um japonês. Mas, vocês veem aí, galera. Tem vários jogos, muitas coisas pra vocês. Tem aí, com certeza, tem as demos todas do Japão aí, de jogos japonês gratuitamente, tá? Realmente vale a pena aí ter a conta do PSN dos Estados Unidos no videogame de vocês. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal pra ficar atualizado aí. Todo dia eu posto um vídeo, tá ok? É... Avalia e comenta aí pra ver se o vídeo ficou bom, que eu quero saber. Aproveita aí, dá um like aí também se você gostou do vídeo. E favorita, que vai me ajudar bastante, tá legal? Tchau, essa galerinha. Um grande abraço a todos. E... Valeu!